É uma grande honra trazer a minha professora, porque é uma grande profissional, tanto ela como a pianista. Sejam bem-vindos a mais uma terceira dimensão. Neste programa, iremos acompanhar a Masterclass de Música Clássica, na qual contou com a presença de artistas muito talentosos. Criar uma dinâmica de experiências musicais foi o objetivo desta Masterclass de Piano e Falta Transversal, que aconteceu no Centro Cultural e de Congressos de Angra de Rioesco. Pela primeira vez na terceira, a professora Ana Maria Ribeiro vivenciou momentos de partilha entre músicos com muito talento. Eu penso que o facto de vir cá, oferecer a minha experiência e os meus ensinamentos aos miúdos, eu penso que é excelente. É um intercâmbio, é uma pessoa diferente, é um professor diferente a ensinar. E o facto de trocarmos dos miúdos a ouvirem sons aos outros, é uma mais-valia. Esta experiência foi partilhada entre todos, sobretudo para os mais pequenos, que estão agora a começar. Nós aprendemos muito, porque é uma professora incrível. Bem, aprendemos muito, aprendemos muita coisa. E nós também ficamos às vezes a observar o que os outros fazem. E também aprendemos muito o que ela diz aos outros. Após um período de tempo a estudar fora da sua terra natal, Luana Rocha conta que encontrou nesta ideia uma mais-valia para os que cá estão poderem aprender mais. É uma grande responsabilidade trazer duas professoras com um nome tão grande na música. Mas eu acho que é muito bom trazermos para a nossa ilha estas pessoas que têm tanto conhecimento. E trazer, tanto aos mais pequenos como aos maiores, trazer mais conhecimento sobre a música. Acho que é sempre bom. Sendo duas profissionais de grande experiência e já com prêmios de grande importância, Alexandra expressa a responsabilidade e satisfação que é fazer parte deste evento. É uma grande honra trazer a minha professora, porque é uma grande profissional, tanto ela como a pianista. É, como a Luana disse, uma grande responsabilidade. Mas, ao mesmo tempo, é muito gratificante poder trazer tanto de bom como a gente recebe lá a nossa ilha e aos músicos de cá. De Aveira à Ilha Terceira, o que prevaleceu neste fim de semana foi a aprendizagem e a paixão pela música. Termina assim mais um programa. Voltamos numa próxima, com o compromisso de trazermos sempre o melhor que os daçores têm para oferecer. Até lá, fique bem. Transcrição e Legendas Pedro Negri